Fala galera beleza bem-vindo ao canal Niantinho Gamer estamos aqui para mais vídeo nesse vídeo eu me apresento novamente de Sambi Surf e hoje vou estar dando dica para vocês como não está perdendo algumas coisas aqui nessa nova atualização e como conseguir moeda mais rápido ok então bora dando play enquanto isso vocês já vão deixar o seu like se inscrever no canal ativa no sininho então bora que bora se você já é inscrito então deixa o seu like ok então bora que bora a primeira coisa sempre que você entra no jogo tem sempre um lugar em cima no canto que tem como assistir anúncio para ganhar moedas e chaves então beleza como você tiver entrando no jogo é se está sempre um anúncio para ganhar chaves e moedinhas e caixa porque se você ganha chave pode conseguir ficar é com muitas chaves e comprar personagem porque agora nessas novas atualização os personagens estão sendo mais com chaves certo galera então assim assistindo anúncio para ganhar três ou quatro ou cinco chaves o que é bom que vocês podem conseguir muito rápido ok galera então é muito bom vocês assistirem anúncio para conseguir moedinhas e as chaves que a moeda rara do jogo se você gostou dessa dica deixa o seu like então galera foi isso espero que vocês tenham gostado até a próxima falou